Eu acho que é o dia que a gente estava brigado e eu deixei um bilhete para ela no banheiro. Ela não viu o bilhete. O Natal, era o bilhete? Oi, milhete. O que é o bilhete? O que é o bilhete? O bilhete? O bilhete? O bilhete é uma obrigação. O que é o bilhete? Não, não é meu bilhete. O que é o bilhete? Eu acho que foi o dia que a gente saiu para comprar as alianças. Ela é nova na igreja, mas não é comigo. Ela é nova na igreja, ela é nova na igreja. Ela é nova na igreja, ela é nova na igreja. Ela tem razão. Ela é nova na igreja, ela é nova na igreja. Ela é nova na igreja, ela é nova na igreja. Ela é nova na igreja. Eu lembro que ela nunca vai esquecer a serenata que eu fiz para ela. Eu toquei o silêncio. Ela tocou na igreja, a música é chamada Silêncio e ela está em silêncio. A pergunta é, o que ele fez de bom para as alianças que a irmã nunca vai esquecer? Mas a serenata, ela esqueceu. Por que ela esqueceu? Agora ela não sabe a hora da verdade agora, revela. Tomar conta na praia para não... Para eu não... Não! Explica! Ok, espera um pouquinho. Espera aí! Isso, vem aqui. Olha só, tem que ser explicado. A música está só com todos os anos. Ó, ele tomou conta dela na praia. A gente ia para a praia. Aí eu não sei que estava lá. Passava a rapaziada doido. E ele ficava com o corpo das meninas. Para a mulher, enfim. Sim! Ah! Que coisa mais linda! Ok! Ninguém acertou, né? A terceira pergunta assim, ó. Ó! Eu vou perguntar para ele, mas o João vai pensar na sua. Não, não, ele tem que comprar. Olha aí! Enquanto eu pergunto para ele, a mulher usa o professor. Não, mas o William vai pensar na sua. Ou o que você tem? Um fã que você tem... Não entendeu porque é o que você... Chofar. Chofar, chofar... Chofar, chofar, né cara? Que é um fissu profissional... Essa é uma madeira! Que é nossa! Fissu profissional, chofar! O que você quer fazer? O que você quer fazer? Olha o cabelinho do surfista, pode ter agora, senhor. O que você quer fazer? Vou fazer relógio mesmo. Vou fazer relógio mesmo. Pessoal, aí o senhor vai chegar assim, eu não me lembro, o que você quer, bro? Ok, acertou. Meu querido, um sonho que você tem? Prega a vida. Vamos lá. Um sonho que você tem. Ela tem que acertar o seu sonho. Tem um homem que não é feliz no caso, mas aquele sonho que a mulher já muda. Cala aí. Cala aí. Tá tudo bom, né? É um sonho que você tem. Mamãe, eu tô falando. É um sonho que você tem. Mamãe, eu tô falando. É outro bom! Pode voltar para o Brasil e morar na fazenda, comprar uma fazenda. Ah, que chato! Acertou? Acertou? Acertou. O que você botou aí? Voltar para o Brasil e comprar uma fazenda. Um boizinho? Vamos aí. Qual o seu sonho? Eu não sei se vai acertar não, mas esse meu sonho depende do pastor Sandro. O meu sonho do meu livro, O Juízo do Trono Branco, que ele pegou para fazer as correções. Se não. Não! Errou! O seu sonho do dar a minha mão. Errou! O seu sonho vai ler o seu livro... Errou! Aonde? Aonde? Na sua casa móvel. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Comprar uma casa móvel para viajar pelo mundo. Já mudou o plano dele, ele é o excesso. Ok. Agora, irmão, olha só. Vamos tentar responder um pouquinho mais rápido, porque ainda tem as tempos que elas têm que acertar de vocês, ok? Uma coisa que você faz que irrita ela. Tem que pensar já, porque isso não tem nem que sacar a papel. Uma coisa que você faz que irrita ela. Andar com sapato de casa. Oh, meu Deus. Tem que cortar uma coisa pior. E limpar a tampa do vaso. E deixar. É que eu posso deixar uma tampa. Ok. Apedir. 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 Não. Não. Apedir. 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 Ela acertou, Jorda? Acertou! Acertou! E aí, acertou? 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 Não, mas ela tem um papelzinho. Ela foi, foi, foi. Ela foi, foi, foi. Ela foi, foi. Valeu mesmo. Meu amor, você tá chegando agora, mas nessa igreja tem regra, tá? Bem longe desse negócio aqui. Vão lá, hein? Tá visto? Vão lá, meu irmão. Coisa que o senhor faz que irrita ela. Por 42 anos de cara. Por favor! São tantas emoções. Ele não vai poder falar, Tadinha. Eu tenho que fazer uma coisa na carne, tá? Você me chamou na carne. Olha! Já falou, pastor. Já me mandou. Já me mandou. Falou só de um dedo de gancho, só de um dedo de gancho, só de um dedo de gancho. Eu entrego. Patô, manda-me um dedo de gancho, sim, faz o mesmo. Fala muito. Fala muito! Acertou! Acertou! Agora, pra terminar a participação dos homens, que eu já vi que não estão conhecendo muito a mulher. A mulher... A mulher... A mulher... É. Mas a mulher, porque é a maioria, entendeu? A mulher... Eu sou carioca, irmão. Olha só, irmão. Qual é? Qual é? Qual é? Precisão. O que é? Vai pensando aí, gente. Vocês estão falando muito demais. O que ela vai ajudar em vocês, se ela pudesse? Tem coisa que só duas faz. Tem coisa que só duas faz. Tem coisa que só duas faz. Mas... Tem coisa que nem é melhor falar. Olha o nome do pé. Pé. Olha! Uma coisa que se ela pudesse mudar em você, ela faria. Diminuaria as telas. Vai pensar nisso. Ó! Eu vou contar até três que a gente respondeu, hein? Deito tempo. Vamos lá. Um! O que vieram na tua mente? Olha! Por um reflito. Tem criança aqui com a convidência. Manda aí. Manda aí. Ela ia emagrecer o arcoço. Uma coisa... Mas ela ia emagrecer. Mas ela ia emagrecer. A pergunta é, se você pudesse mudar alguma coisa nele, o que você mudaria nele? Não, eu digo não, meu amor. Era o quê? Fala lá. Agora eu te vejo. Não. Não, eu falei tudo nada. Se tivesse alguma coisa, que ele tenha um pouquinho de cabeça dele. Um! Um! Tá bom. Eu vou contar até aqui. Eu vou contar até aqui. Um! 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 O que é isso? É o ônibus de casa? Ei, quase um. Ahhhh! Eu estava namorando só. Eu quero um. Eu quero um. Mas tem que incentivar a voz. Não, tá assim. Eu tava com aquela boca, mas tem nada a mais ali. Ó, vamos contar. Uma coisa que eu quero ajudar no senhor. Um. Em relação com a última resposta. É, acho que seria isso. Amém. 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 Amém?